A instrumentação vai ser a melhor que a gente puder. Eu sou super fã do evidenciador de placa porque eu penso que facilita muito, porque a gente visualiza. Se não visualizar, fica difícil. Eu sou super fã de lupa, magnificação, de luz externa e com isso uso de ultrassom. E ultrassom modulando a intensidade. Para cálculo supra-gengival molinho, pode ser o mais fraquinho. Para cálculo supra-gengival bem duro, aumenta um pouco. Foi para supra-gengival, diminui um pouco. Para quê? Para dar conforto para o paciente. Não tem a necessidade de usar um ultrassom tão forte. O objetivo é remover com crescências e deixar aquilo o mais biocompatível possível. E fazer um polimento. O polimento coronário dá muita diferença. Esse polimento, antes eu só fazia jato de picarbonato. Depois que eu mudei a marca do evidenciador para o Makira, que é um pouco mais forte, eu percebi a diferença com o polimento. Usa o taço de borracha, às vezes pedra pomes quando está muito irregular, ou às vezes só pasta profilática.